Já! Já! Hoje eu vou fazer a música pra vocês do piuí e do abacaxi e... e... do abacaxi e piuí e de bananinha e de abacaxi de combi e... 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 de bananinha E eu quero ver agora também do elefante trombinha Eu tenho um elefante que se chama trombinha que bana as orelhas chamando a mamãezinha a mamãezinha disse, comporte-se trombinha, senão eu vou te dar... o quê? o quê? tchau, tchau, na abacaxi como que é do cemitério? um, dois, três, e... foi cemitério trom, trom, trom é pra noite, noite nte, noite, noite viu uma cafeira velho, velho, velho fúrbana costa a vida a vida a vida fúrbana feia fúrbana mirrors e na cares fui no cemitério tehe tehe era meia-noite noite noite vi uma caveira veira 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 Era amor e bunda, 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 bunda Olha o respeito, peito, peito, peito Quem se mexer vai virar um esqueleto E bate o pé, 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 pé E bate a mão, bom, borão, borão, borão Balança a cabeça e roda igual o peão Até tontear e cair no chão Tchau, YouTube Tchau, YouTube Tchau Tchau Tchau